Olá galerinha do Lusfano Games, é galera, beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like e comente, tá galera? Porque vamos fazer um vídeo aqui rescrito da nossa seca de Zenkai, tá? Agora no aniversário, tá galera? Na terça-feira, quando acabou de sair o Revenge Stuff, que foi, se eu não me engano, na apresentação do aniversário, que foi numa sexta, isso né? Sexta pra sábado, foi até compreensível, tá galera? A falta da chegada de um Zenkai ali, tá? Porém, o que que acontece galera? Já passou um grande período, tá? E nessa última terça, ao invés de chegar a algum tipo de Zenkai na que a esperança era o Goku esquecido, que realmente foi esquecido, novos personagens free-to-player chegaram para anunciar a segunda parte do aniversário, tá? Na qual nós vamos falar mais agora na segunda-feira, tá bom? Mas o que que acontece galera? Há grandes preocupações agora, tá? Por causa que pode ser que não chegue uma nova unidade Zenkai aí na próxima terça-feira, tá? E eu não acredito que esse alarme todo que o pessoal tá fazendo aí seja necessário, eu acho que o Toshin não faria uma loucura dessa de esquipar um Zenkai, tá? Já temos personagens free, tá? Já tá confirmado que o Revenge Stuff vai ser no dia 20, tá galera? Lembrando que esse vídeo também é pra isso, tá? Revenge Stuff, começo da segunda parte, dia 20, tá? Então aí nós vamos ter finalmente a chegada da movie, tá? Vamos falar mais dos personagens que estão sendo cotados aí pra movie, tá? Nós já sabemos que o principal ali, destacado, é o Orange Piccolo, tá? Mas tem outros personagens que o pessoal tá comentando. Então nós vamos falar disso aqui que pode acontecer se esses outros personagens forem cotados ali. Mas galera, eu acredito que não. Rebuli isso que tá acontecendo muito aí em relação ao medo do Zenkai. Não acredito que vai ser real, tá? Sim, nós vamos ter um Zenkai sim, com certeza, tá? Eu vou ver se eu falo um pouco mais desse Zenkai também na segunda-feira dos prováveis Zenkais que podem vir. Mas acredito que o Toshi não vai fazer essa loucura aí não de pular mais um Zenkai, tá? Foi uma grande oportunidade perdida em relação à primeira parte, tá galera, do Goku I. Devia ter vindo. Cara, ele é roxo. O Goku e Frieza em Yang é roxo. Ele podia bufar esses caras ainda mais. Mas o buff que o Toshi vai dar agora, tá? Eu não entendo. Galera, pode ser que a chegada de Zenkais consecutivos era uma ideia do Kai, tá? E agora como o Kai... Eu tenho que fazer um vídeo relaspeito do Kai, tá galera? Mas só já deixando em antemão os rumores é que o Kai vai sair fora do Legends mesmo cumprindo aviso, tá? Então, tipo assim, pode ser que isso fosse uma ideia do Kai. E agora o Toshi tá voltando pra mais as ideias dele, tá? Ou pode ser que aconteça alguma coisa de falta de criatividade do Toshi, eu não sei. Mas acredito que dessa próxima terça-feira não passa, tá? Um próximo Zenkai não. Acredito que não vai passar em branco. Não acredito que o Toshi vai deixar algum evento a seca, não, tá? A questão é qual o Move que vai ganhar Zenkai.